No vídeo anterior, meu sobrinho acordou na madrugada e pegou o tabuleiro escondido de mim Tentou jogar ele dentro de casa, só que algo deu ruim, cheguei lá, ele tava desesperado Porque algo tinha saído dentro desse tabuleiro, tá? Ele falou que teria que terminar de jogar, mas eu não sei se ele deveria, né? Então eu não entendo, procurei respostas, meu mãe, só que ele tá agindo diferente, eu preciso acabar com isso O que você tá fazendo, Hugo? Hugo! Nossa, mano! Você tá ficando doido, moleque! A partir daí, as coisas começaram a ficar estranhas dentro de casa, na vida, a gente tá precisando se mudar logo Ai, meu Deus Tô aguentando sentar nessa cadeira aqui Mas eu sei que essas coisas são sérias Nem sei que hora que é agora Pra quem não sabe, minha casa tem sensor de presença ali em cima, tá? Tem câmera pra todo lado, sistema de alarme e tal Tem sistema de alarme e tal, ali eu até mexi, conferi pra ver se tá funcionando tudo certinho Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo Nossa, tô até com a voz ruim, tá? Chega essas horas, minha garganta começa a doer quando tá pra amanhecer Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, galera É... passou uma mulher E acabou jogando aqui dentro de casa uma mala Tá aí dentro dessa mala Ó, vou deixar um trecho pra vocês Da hora que ela jogou a mala E o que que tinha dentro da mala Dá uma olhada aí pra vocês verem Nossa, Hugo Eita Ô, louco Ô, louco A senhora é doida, ó É... isso aí é com vocês Pra mim o quê? O que que você jogou aí? Isso aí é uma ananda Ela tá precisando de ajuda A ananda tá precisando de ajuda Mas você conhece ela da onde? Vê lá o que que é, Hugo Tá doida, rapaz Essa mulher é louca Pega essa mala aqui, Hugo Pega aí, pega aí, pega aí Vamos levar ela pra dentro Deixa que eu pego Deixa que eu pego Pra essa mulher O que que é isso? Parece que eu já vi isso Hã? Parece que eu já vi isso Como assim parece que você já viu? Eu nunca vi Aqui parece que é um... Tipo um negócio explicando, né? Ó É, ó Aqui parece que é alguma coisa Isso aí parece um jogo, mano Falou que era pra ajudar a ananda Deixa eu ver que hora que é agora, já Não vejo a hora de amanhecer Nossa, galera 5 Que é o... 5h52 da madrugada agora Hugo Zuguito Nossa, tá suando, filho O que que tá acontecendo? O que foi, Hugo? Tá de boa? Deita aí, deita aí Nossa, cara, você tá suando Você não tá com muito calor essa coberta, não? Tá frio hoje, não tá tão calor Hugo Nossa, mano, eu vou precisar fazer uma ligação Tem que pedir ajuda Vou ligar pra minha mãe, alguém Você quer que leve você no médico? Hã? Hugo Hugo Fala comigo, Gui Tu batatinha Ó o Rex latindo Mano, todos os cachorros da rua Começou a latir aqui agora O que que foi? Tá se sentindo bem? Você quer ir no médico? Alguma coisinha? Não? Tá com fome? Sei lá Não? Onde você vai? Você vai no banheiro? Tá com gaganeira? Hã? Qualquer coisa você grita aí, beleza? Tô achando estranho isso aí Tá muito estranho Ele tá suando, galera Vou ficar aqui Ó o barulho Tá de boa, Hugo? Guguito Meu, minha casa tá uma bagunça Minha vida tá uma bagunça Tá uma bagunça Vou soltar o Rex Vai Rex, cuida do quintal aí Hugo, você tá bem, Hugo? Vai pra fora, rapaz O que que você tá aqui? O que foi, Rex? Tá acontecendo, mano? O cachorro tá estranho, galera Tá de boa? Fez xixi ou fez cocô? Rex, o que que tá acontecendo? Eu abri até a porta ali Pra você tomar um ar, o Guito Tá tranquilo, né? Tá, né? Você tá tranquilo, mas eu não tô, cara Vai lá cuidar do quintal, cachorro Meu, esse cachorro tá estranho Ele não entra dentro de casa Ai, eu tô cansado Ai, eu tô cansado, galera Hugo? Ei O que que foi? Deu vontade de cagar de novo? Você tá com fome? Hã? Você tá mó tempão ali parado Você não tá com fome, não? Não, eu tô de boa, filho Você não tá com fome? Come lá mais, lá, ó Não, eu tô tranquilo Certeza? Come lá, bolacha Essas coisas lá Come tudo lá, ó Não, eu já jantei, já Já jantou? Tá de boa? Tá tudo bem? Certeza que você não quer? Não, eu tô tranquilo, mano Tô satisfeito Eu sei, você fala Porque eu tô muito tempo aqui, né? Não, eu posso ficar tranquilo Que eu tô de boa Daqui a pouco eu acho que eu vou fazer um café Daqui a pouco vai tá amanhecendo O meu sobrinho, ele Ele é desse jeito Ele fica preocupado com a gente Quando ele tá aqui em casa Que ele ajuda a cuidar de mim Né? Pergunta se eu tô com fome Se eu já comi Por isso que eu gosto dele aqui Junto comigo aqui A gente vai uma companhia um pro outro Né? Onde você vai? Hã? Vai pegar ali Eu vou lá com você Você não vai não, Rex Você fica aí Vai pra lá, rapaz Tá de boa Eu sei Esse cachorro tá pressentindo Alguma coisa aqui Deve estar quase amanhecendo o dia lá Que noite Que noite, hein Hugo? Esses negócios que você vê Os outros brincando na escola Essas coisas você não pode brincar Sabia, né? É foda Eu tô ligando pra uma pessoa aqui Pra gente ver Você falou que a gente tem que terminar esse jogo Mas É, vamos ver o que a gente faz, tá? Vamos ver se a gente termina isso aí Se é desse jeito Pra não prejudicar você Tá? Pegou água, hein? O que você pegou? Pegou um guaraná, água Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Hugo Oi O que? Pra você Pra mim? Você tá com fome? Não, não tô não Rapaz Põe aí Põe aqui na mesa Pra mim, então Obrigado Dorme aí, cara Dorme com Deus aí Descansa aí Obrigadão, tá? Semana eu vou levar você, mano Pra dar um rolê Pra você ver as novinhas Lá da escola Vai pra lá, Rex Vai deitar pra lá Olha aí, galera Vou comer Tô com fome mesmo Vou ficar aqui Enquanto não amanhecer o dia Eu não vou ficar sossegado Eu sei o que eu vou fazer, galera Eu sei o que eu vou fazer Eu não vou correr mais risco nenhum Eu sei o que eu vou fazer Com isso aqui, ó Não quero que nada aconteça de mal Vou ter que Meu Já tava pensando Vou trancar Aquela maleta Em algum lugar Vou trancar aqui dentro Porque aqui tem chave Tem tudo Quero ver ele mexer Eu não vou correr mais risco De deixar meu sobrinho em perigo Aí, abriu Maleta Deixa eu guardar a chave aqui Deixa eu guardar a chave aqui Tudo por causa disso aqui Tudo por causa disso aqui Jogaram dentro de casa Isso daqui Tomara que cabe aqui dentro Nossa Meu, parece que foi feita pra ali Pelo menos Aqui Tá trancado Tá? Pelo menos aqui Tá trancado Até esconder isso aqui Isso aqui é como se fosse um cofre Isso aqui, meu É o único jeito Pra ele não Meu, pra ele quebrar isso aqui, ó Tá? Porque vai que eu durmo Nossa, que cheiro Eu acho que ele peidou Caraca Tive que fazer isso daí É... Todo cuidar é pouco Já vi acontecer isso Em vários locais, né? A gente que grava Esse tipo de coisa A gente corre esse risco Por isso que eu falo, galera Não brinque com esses jogos Que vocês não conhecem Mesmo que conhecer essas coisas aí Pode trazer algo Que, meu Atrapalhe vocês Tô com muita dó dele O que tá acontecendo, né? Só que ele é um moleque forte, meu É um moleque forte Pensa um moleque esperto Ele não vai se deixar Abalar com isso, não E eu vou fazer a ligação lá Pra aquela pessoa Só que Amanhã eu acho que eu vou tentar Falar pessoalmente Pode ser que eu grave pra vocês Eu conversando com essa pessoa Pra ver se tem que terminar Mesmo esse jogo, tá? Agora se tiver que terminar Esse jogo Que é o complicado Porque ele falou Que a Nanda tava aqui Pra que eu saiba A Nanda tá lá na casa Do Renato Trancada, tá? O Renato falou pra mim Que ela tá mal Ela emagreceu, galera, tá? Ela emagreceu Pá, caramba Porque ela não tá comendo E tá, meu Essas coisas Tão cercando a gente Mas Com fé em Deus A gente vai conseguir Finalizar tudo isso aí E logo, logo Isso vai acabar Tá? Poucos dias Tô esperando resolver lá Não vejo a hora, tá? Igual aqui em casa Tem sensor de presença Tem alarme Tem tudo E lá na outra casa Não vai ser diferente Eu vou tá Fazendo tudo isso A casa que eu vou morar, galera É como se fosse Meu Na verdade Eu vou mostrar pra vocês Só pra você entrar na casa Três portas Depois tem mais uma grade É um negócio bem seguro, tá? E a gente, galera Que não ganha dinheiro Com o YouTube Essas coisas O que acontece? A gente não tem condições De tá morando Em condomínio fechado É Ter segurança, tá? Então a segurança da gente É a gente mesmo que faz Então Parar de gravar Eu não vou parar Tá? Cês vai tá sempre vendo Vídeo no canal aí Tô me esforçando ao máximo Pra mim conseguir também Tá, né? Tendo uma segurança melhor Ganhar um dinheiro aí Com o YouTube Ter uma segurança melhor Pra tá vivendo Uma vida mais tranquila, né? Porque minha vida ultimamente Tá Meu Tô lascados e ferrados Direto Direto Tá? Mas é isso aí Já que a gente não tem isso aí Não tem como morar Num condomínio Com várias seguranças A gente Muda nessas casas E a gente põe A sensor de tudo jeito E pra essas pessoas Essas coisas aí Não atrapalhar a gente Beleza? Tamo junto E até a próxima Tchau